A medula espinhal é a porção mais simples do sistema nervoso central e, apesar de fortemente controlada pelo encéfalo, apresenta autonomia em alguns movimentos simples e rítmicos, ou seja, movimentos que independem do controle de porções superiores do sistema nervoso. Para entendermos os reflexos medulares, vamos compreender primeiramente a sua estrutura básica. A medula espinhal possui uma região central em forma de H, que possui o nome de H medular. Essa região é formada por substância cinzenta, ou seja, corpos de neurônios. No entorno da substância cinzenta, encontra-se a substância branca, formada por axônios que formam as diversas vias de informação da medula. Estes axônios podem possuir um trajeto ascendente, assim, levando informações sensoriais para o encéfalo ou descendente, levando informações das porções superiores do sistema nervoso para a medula espinhal. Para o entendimento dos reflexos medulares, é crucial entendermos duas partes do H medular, o corno anterior e o corno posterior. O corno posterior é por onde chega as informações sensoriais. Se atente ao fato que os corpos dos neurônios sensoriais não estarem localizados no corno posterior, e sim no gânglio dorsal, fora da medula. Este neurônio é do tipo pseudonipolar, assim, em uma de suas extremidades está presente o receptor periférico e a outra faz sinapse no sistema nervoso central. Já no corno anterior da medula, localiza-se os neurônios motores, que são diretamente responsáveis pela inervação dos músculos esqueléticos. Os axônios destes neurônios saem da medula e transitam junto com axônios sensoriais, formando os nervos. Os nervos espinhais são, assim, ditos mistos, pois tanto carreiam a informação sensorial da periferia em direção ao sistema nervoso central, como transmitem os impulsos motores em direção aos músculos. Outro grupo de neurônios são os interneurônios que se dispõem entre neurônios sensoriais e motores, podendo ter ação excitatória ou inibitória, cuja funcionalidade ficará mais clara adiante. Estes neurônios possuem distribuição difusa, podendo estar localizados no corno posterior, anterior ou em uma posição intermediária entre ambos. Voltando aos neurônios motores, há dois tipos, os motoneurônios alfa e os motoneurônios gama. Os motoneurônios alfa são maiores e inervam as fibras musculares esqueléticas. Estas fibras são chamadas de extrafusais, você já entenderá o motivo deste nome, e o conjunto de uma fibra nervosa e todas as fibras musculares inervadas por ele é a unidade motora. Os motoneurônios gama são bem menores e inervam as fibras intrafusais, que são aquelas localizadas no fuso neuromuscular, cuja função já entenderemos. Os interneurônios são 30 vezes mais numerosos que os neurônios motores do corno anterior da medula. Eles são bem pequenos e altamente excitáveis, disparando até 1.500 vezes por segundo. A maior parte dos sinais sensoriais provenientes da periferia, que possui integração com o sistema motor, ou seja, sinais aferentes que levam uma resposta motora, terminam primeiramente em interneurônios. Isso vale para os impulsos originados a partir do córtex cerebral em direção aos neurônios motores inferiores medulares. A maior parte deles não termina diretamente sobre neurônios motores, mas sim em interneurônios, que integram estes diversos sinais recebidos e os retransmite para os neurônios motores. Somente uma pequena parte termina diretamente sobre os neurônios motores inferiores. Lembrando que a transmissão de impulsos dos neurônios motores superiores para os neurônios motores inferiores segue o princípio da divergência amplificadora. Assim, uma pequena população de neurônios no córtex é capaz de controlar uma grande quantidade de neurônios medulares. No corno anterior da medula, há muitos pequenos neurônios, chamados de células de Renschau. Imediatamente após o axônio do neurônio motor deixar a medula, ele emite ramos colaterais para estas células. As células de Renschau fazem sinapses inibitórias com neurônios motores circundantes, inibindo a sua ação. Isso foca e ressalta a ação do músculo-alvo. É importante ressaltar que boa parte das fibras localizadas nas vias ascendentes e descendentes são próprios espinhais, ou seja, conectam um segmento medular a outro. Isso é crucial para que ocorra os reflexos multissegmentares, que veremos à frente. Assim, imagine que uma informação sensorial atinja a medula ao nível de L1. As fibras próprios espinhais encaminham estes sinais para níveis espinhais acima e abaixo de L1. Assim, a resposta envolve mais de um segmento medular. Já vimos os neurônios motores. Agora vamos ver duas estruturas sensoriais cruciais para os reflexos medulares. O fuso neuromuscular e o órgão tendinoso de Golgi. O fuso neuromuscular é uma estrutura, como o nome indica, em formato de fuso. Estes fusos estão no interior do ventre muscular e as fibras contidas em seu interior são ditas intrafusais. A função do fuso neuromuscular é detectar o grau de estiramento do músculo, bem como perceber a variação da velocidade da mudança do seu comprimento. Observe a estrutura do fuso neuromuscular. Veja que as fibras intrafusais são enervadas pelos motoneurônios gama. Veja que por fora do fuso estão as fibras extrafusais, que são enervadas pelo motoneurônio alfa. As extremidades das fibras intrafusais prendem-se às fibras extrafusais. Veja que na porção central do fuso há um órgão sensorial que percebe o seu grau de estiramento. Este receptor sensorial pode ser estimulado de duas formas. Pelo estiramento das fibras extrafusais, que consequentemente leva ao estiramento das fibras intrafusais, que por consequência estira o fuso, ou por contração das fibras intrafusais na extremidade do fuso. Há dois tipos de terminações sensoriais, a primária e a secundária. A primária circunda a porção central de cada fibra intrafusal, sendo por isso também chamada de terminação ânulo-espiral. Disparam sinais com alta velocidade de até 120 metros por segundo. As terminações secundárias podem usualmente se espalhar como um arbusto sobre as fibras. No fuso neuromuscular há também dois tipos de fibras intrafusais. Fibras musculares de bolsa nuclear, que apresentam uma dilatação, bolsa, com diversos núcleos de fibras musculares e fibras de cadeia nuclear, que possuem metade do diâmetro e comprimento e os núcleos estão alinhados. Como pode-se observar, as terminações primárias terminam sobre os dois tipos de fibras. Já a secundária é mais estimulada principalmente pelas fibras de cadeia nuclear. Quando o fuso neuromuscular é estirado lentamente, tanto as terminações primárias como secundárias aumenta a taxa de disparo de impulsos e permanecem assim por vários minutos enquanto o músculo é estirado. Essa resposta é chamada de estática. No entanto, se o fuso é estirado rapidamente, somente as terminações primárias são estimuladas, sendo esta a chamada de resposta dinâmica. Mudanças rápidas do estiramento do fuso, ainda que mínimas e por tempos muito curtos, como frações de micrômetro em frações de segundo, levam as terminações primárias a dispararem em impulsos pelo período que o fuso está sendo estirado. As fibras musculares intrafusais são enervadas por motoneurônios gama. Os motoneurônios gama que enervam as fibras de bolsa nuclear são chamados de dinâmicos. Quanto estes motoneurônios disparam, a resposta dinâmica é ativada. Já os motoneurônios gama estáticos inervam as fibras em cadeia nuclear, aumentando a resposta estática. A manifestação mais óbvia do fuso neuromuscular é o reflexo de estiramento que ocorre quando o músculo é repentinamente estirado. Este é o princípio dos reflexos testados clinicamente. Vamos entendê-los agora. É de conhecimento de muitos que uma leve pancada no ligamento patelar causa a contração do quadríceps, fazendo com que a perna se mova. Mas por quê? Assim que o martelo atinge o tendão, ele é empurrado para dentro, causando um estiramento muito pequeno no quadríceps. Isso irá esticar subitamente o fuso neuromuscular. As fibras 1A então despolarizam e enviam um impulso elétrico em direção à medula, fazendo sinapse com o neurônio motor. Perceba que não há interneurônios, sendo este um exemplo de sinapse monossináptica. Isso é necessário para que haja o menor atraso temporal possível. O neurônio motor é excitado, estimulando a contração reflexa do mesmo músculo que foi estirado. Este reflexo tem a função de evitar movimentos bruxos do corpo. Imagine, por exemplo, que você se desequilibre e seu corpo é projetado à frente. Os músculos que foram estirados nesse processo irão gerar este reflexo e impedir a sua queda. Assim, o reflexo é disparado para se opor ao estiramento repentino do músculo. Já o reflexo de estiramento estático é importante para a manutenção de um grau de contração basal que todos os músculos possuem. O fuso neuromuscular, além da sua função receptora, possui também função motora. Cerca de 30% das fibras motoras musculares são gama. Quando o músculo contrai, tanto as fibras intrafusais e extrafusais contraem conjuntamente o que se chama de coativação alfa-gama. Essa coativação é importante para que o fuso varie de comprimento na mesma proporção que as fibras extrafusais. Imagine que isso não ocorresse. O fuso ficaria frouxo quando ocorresse contração e isso impediria a sua função adequada. A atividade do fuso neuromuscular é especialmente importante em atividades em que há muita tensão muscular. Um exemplo de uma funcionalidade do fuso neuromuscular é imaginar que você vai pegar um objeto que acha que é mais leve do que é. Você, por exemplo, pensa que o objeto tem 1 quilo, mas na verdade tem 5 quilos. Quando alguém coloca este objeto em sua mão, o seu cotovelo é estirado, pois a tensão no seu músculo era baixa. Isso causa rápido estiramento no seu bíceps, que então irá contrair reflexamente para que você consiga sustentar o peso. Agora, outra estrutura crucial nos reflexos medulares, o órgão tendinoso de Golgi. Localizado no interior do tendão muscular. Trata-se de uma estrutura encapsulada, por onde passa as fibras do tendão muscular. O órgão é estimulado quando esse pequeno feixe é tensionado pela contração ou estiramento do músculo. Assim, enquanto o fuso detecta o estiramento muscular, o órgão tendinoso de Golgi detecta o grau de tensão no músculo. Também possui uma resposta dinâmica e estática. A dinâmica é disparada por alterações súbitas da tensão no músculo, enquanto a estática é disparada de forma mais contínua e lenta, e é importante na manutenção da tensão muscular basal. A fibra que conduz o impulso do órgão tendinoso de Golgi para a medula é do tipo 1b, sendo bem calibrosa e apenas ligeiramente menor que a do fuso. Repare que, diferentemente do que ocorre no fuso, a sinapse não é monossináptica, pois há um interneurônio inibitório entre o neurônio sensorial e o neurônio motor. Assim, quando o corpúsculo de Golgi é excitado, ele envia sinais em direção à medula que ativa o interneurônio inibitório, que, por sua vez, inibe o neurônio motor. A inibição do neurônio motor tem como função diminuir a tensão no músculo. Durante uma atividade muscular intensa, o músculo pode relaxar repentinamente se a tensão atingir níveis muito altos que causam uma forte estimulação dos corpúsculos de Golgi. Isto é conhecido como reflexo de estiramento reverso ou reação de alongamento e tem a função de prevenir a lesão muscular grave, como a ruptura. Uma outra possível função deste reflexo é a distribuição da tensão entre as fibras musculares. Durante a contração, algumas fibras estão experimentando maior tensão que outras. Desta forma, estas são inibidas e aquelas menos tensionadas são estimuladas, fazendo com que todas estejam em um nível similar de tensão. As informações geradas por estes receptores ascendem pelos tratos espinocerebelares e informam o cerebelo sobre o grau de tensão e estiramento dos músculos, e assim, da sensibilidade de propriocepção inconsciente. Esta via é a que possui maior velocidade de condução entre todas, com potencial de ação atingindo os 120 metros por segundo. Outro reflexo medular é o reflexo de retirada. O reflexo de retirada ocorre essencialmente quando um dado segmento corporal é exposto a um estímulo de dor e irritação. Imagine, por exemplo, que você encoste a mão em uma vela e queime sua mão. A retirada da sua mão do estímulo de dor é realizada antes mesmo que você tenha consciência da dor. Veja só no exemplo. Ao encostar na chama, o nosso receptor envia um impulso pelo corno posterior da medula. Esse neurônio sensorial faz sinapse com o interneurônio excitatório, que faz sinapse com o neurônio motor, que vai para o músculo que irá remover o segmento de perto da fonte de dor. A imagem está simplificada, pois na verdade o reflexo é polissináptico, ou seja, envolve vários interneurônios. Isso ocorre, pois é necessário ativar vários músculos e inibir outro. Já veremos uma imagem que dá uma sensação mais realista. Para que um dado segmento possa ser removido de perto de um agente nocivo, o segmento contralateral deve estabilizar o movimento. Veja esta imagem. Ao pisar um prego, o reflexo de retirada é disparado e o pé é afastado. Olhando para a medula, podemos observar que o neurônio sensorial faz sinapse excitatória com o interneurônio dos músculos flexores e sinapse inibitória com os músculos extensores. Ou seja, não há apenas ativação dos flexores, mas inibição dos extensores, e isso facilita o movimento. Isto é conhecido como inibição recíproca e o entenderemos melhor em seguida. O segmento contralateral, no entanto, precisa realizar extensão, pois senão o indivíduo cairia. Veja que na medula, o neurônio sensorial faz sinapse excitatória com interneurônios que vão inibir a flexão e ativar a extensão. Este reflexo é chamado de reflexo extensor cruzado. Veja que é simples de entender, pois cada segmento ocorre o inverso. Enquanto no membro que pisou no prego houve ativação da flexão e inibição da extensão, no contralateral, ocorreu exatamente o oposto, inibição da flexão e ativação da extensão. A inibição recíproca pode ser entendida nesta imagem. Se o indivíduo está realizando flexão no antebraço, é necessário ativar os flexores, como o braquial e o bíceps, que são chamados de agonistas do movimento. O antagonista será o músculo que realiza extensão, no caso, o tríceps. Para que o movimento seja facilitado, é importante inibir o tríceps, pois seu tônus se opõe ao movimento, sendo assim, ele é inibido. Nesta imagem, podemos ver um panorama geral. Veja que foi aplicado um estímulo doloroso na mão, que desencadeou um reflexo de retirada com excitação dos flexores e inibição dos extensores, ou seja, inibição recíproca. Veja que na medula há diversos interneurônios, o que é crucial em coordenar os músculos que serão ativados e inibidos. Do lado oposto, a ativação é invertida, pois se trata do reflexo de extensão cruzado. Outra questão interessante é a marcha. Quando andamos, somente o início e o fim são usualmente conscientes, com uma caminhada sem obstáculos, ocorrendo ao nível incoincente por reflexos medulares. Estes reflexos fazem com que os neurônios sejam inibidos e excitados de forma rítmica, o que é conhecido como geradores centrais de padrão. Experimentos em gatos que tiveram a medula seccionada demonstram que a medula é capaz de gerar a marcha se estes animais forem posicionados em uma esteira, indicando que a marcha, em sua maior parte, é um fenômeno fisiológico medular. Também é crucial lembrar que a contração muscular é graduada. Assim, você pode contrair um músculo com maior e menor intensidade. Segurar um copo de plástico é perfeito para entendermos sua importância. Se a contração não fosse graduada, você exerceria força excessiva e esmagaria o copo. Contrações vigorosas são também energeticamente custosas e só realizadas quando necessárias. O controle graduado da contração é possível por dois mecanismos principais, a somação espacial e temporal. Na somação espacial, mais neurônios são ativados conforme a maior necessidade de força surge. A somação temporal se baseia em cada neurônio disparar mais potenciais de ação em um determinado intervalo de tempo, fazendo com que mais impulsos, estimulando a contração, cheguem ao músculo. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima!